Eles têm que prender, porque quando nós prendemos alguém, nós já falhamos. E porque isso é depois do fato, a pessoa já foi morta, a mulher já foi estuprada, uma criança já foi raptada, alguém já foi estuprado. A verdadeira meta da sociedade civilizada é prevenir que o crime aconteça antes de que ele aconteça. E eu pensei que se eu tivesse as estatísticas todo dia e analisasse toda semana, eu podia ter uma predição onde os crimes aconteceriam. E eu podia ter os meus policiais lá para impedir. Então, essa era essa parte do problema. Pega as estatísticas todo dia, olhava todos os dias. E essa é a parte mais importante. E isso, quando funciona, quando as outras cidades adaptaram o programa. E isso também acontece quando eles pegam e falham. Mais importante do que as estatísticas, é você chegar lá e cumprir. Toda semana, toda quinta, oito da manhã. Por agora, quase vinte anos. A polícia de Nova York tem uma reunião. Quarenta dos mais graduados oficiais. Então, um deles começa a reunião, e isso é rotatório. E eles sentam num lugar, metade do tamanho desse auditório, com muitas telas. E eles colocam lá a criminalidade da semana. O que subiu, o que desceu. Onde as coisas estão bem, onde as coisas estão mal. Que programas estão funcionando, e quais estão falhando. E aí, eles têm os comandantes lá. Daquelas áreas, eles estão lá para responder. Do seu sucesso ou da sua falta. Então, se eles falham lá, recebem sugestões para alcançar o sucesso. Deixa eu te dar um exemplo prático. Eu tenho muitos programas que eu vou falar mais pra frente. Programas para reduzir a criminalidade. E aí, nessas reuniões, nós medimos como os programas funcionavam ou não. Um dos nossos maiores programas era a redução de roubo de carro. E durante oito anos, eu reduzi o roubo de carro a 80%. E agora, já foi reduzido a quase 90%. Então, nós estamos chegando perto da eliminação total. Então, toda semana, nós olhávamos se o programa estava funcionando. Então, eu olhava quantos furtos de carros foram roubados. Eu não estava olhando quantos foram roubados. Eu queria saber onde eles aconteciam. num grande mapa. Então, eu consegui ver uma das regiões perigosas era o Brooklyn. Eu consegui ver que o roubo de carro estava diminuindo na parte sul do Brooklyn. Então, eu entendi que o que estávamos fazendo estava funcionando. Então, eu percebi que eles estavam mudando para o lado sul do Queens. E eu estava vendo onde eles estavam crescendo. E eu podia saber também que hora do dia acontecia o sul. E aí, usando o programa do computador, eu queria saber onde os meus policiais estavam quando os carros estavam sendo roubados. Então, eu podia sentar com o comandante e discutir o que podíamos fazer. E aí, então, na próxima semana, nós sentávamos e viamos que tinham reduzido os roubos. Outro exemplo que é muito importante. Como isso funciona. Nova York tem um sistema de metrô muito grande. Está cansado de ficar em casa. Nova York tem um sistema de metrô muito grande. Então, a linha de metrô... Eu penso que deve ser o maior metrô do mundo. Você pode ir em qualquer lugar em Nova York, no fundo. Você pode ir em qualquer lugar de Nova York, debaixo do sol. Reduz o tráfico. Então, aí mesmo, você pode sair com uma temperatura horrível, como o Neste. Há 20 anos atrás. E era um lugar de muito medo e muito crime. Há cerca de 30 anos. Em 1964. Mais ou menos, em 1964, 1965. Não era somente o crime, mas atrás do crime. Eles causavam muito medo. Tinha mais crime na rua, mas as pessoas tinham medo de ir nas estações do metrô, porque eles se decidiam presos lá dentro. E por muitos anos, muitos dos políticos na Nova York, pessoas que queriam ser prefeitos e concorriam a prefeitos. E eles faziam uma promessa toda vez. Nós vamos colocar um policial em cada trem. Nós vamos colocar um policial em cada trem do metrô e vai parar o crime. Primeiro, era estúpido, porque não tínhamos policiais suficientes para colocar nos trens. Mas isso não parava os políticos de continuarem falando. Porque isso é estúpido. Então, nós começamos a analisar como podemos parar o crime no metrô. E aí, nós descobrimos. Três quartos do crime no metrô aconteceu na plataforma. Não dentro dos trens. As pessoas estavam na plataforma e o trem vai passando na frente. Nós, então, colocávamos os policiais no trem. E aí, eles podiam ver quando os criminosos faziam crime na plataforma. Nós tínhamos nossos policiais no lugar errado. Os criminosos descobriram isso dois anos antes. E eles saíram de dentro do trem. Aí, eles atacavam na plataforma, roubavam relógios, carteiras e dinheiro. Eles descobriram 30 anos antes o que demorou a nós, 30 anos depois, para descobrir o que eles estavam fazendo. E aí, nós tiramos os policiais do trem da plataforma e reduzimos os crimes a 50%, depois a 70%. 75%. E o metrô agora é um lugar seguro e ninguém tem mais medo de ir lá. E o que precisou foi uma medida precisa. Não é uma metrologia. Não medo. Mas uma metrologia precisa. Onde o crime acontece? Então, você responde ao crime de maneira lógica e sensibilmente. Eu vou dar outros exemplos como isso. Eu vou dar outros exemplos mais tarde. Os crimes não estão diminuindo. Os crimes não estão diminuindo. Onde está indo? O que tipo de crime está indo? Por que está indo? Por que está indo? Por que a polícia não está lá? Será que nós não temos a polícia certa? Se você mostrar para mim que a violência doméstica está subindo homens estão aquecendo mulheres dentro das suas casas. O fato de que eu tenho muitos policiais naquela área para parar os autos não significa que eu tenho nenhum impacto em homens aquecendo mulheres em suas casas. Então, não quer dizer que eu tenho policiais para prevenir o furto de carros que vai impedir também que haja violência doméstica. Então, quando eu descubro que o crime está subindo que tipo de crime está aumentando? Onde está acontecendo? Que hora do dia aconteceu? E aí você descobre então que tipo de medida você pode tomar com a polícia. Está acontecendo na rua e pode ser patrolo. Vamos colocar mais polícia na rua. Então, você precisa uma estratégia para chegar em aquela casa e ter as pessoas que vêm em frente e te contar sobre isso. Então, se está acontecendo dentro das casas você precisa alcançar as pessoas para que eles denunciem os crimes dentro das casas. Um último exemplo. O lugar mais famoso de Nova York é o Times Square. É o centro da cidade. Milhares e milhares de pessoas por dia. It has centenas de cinemas great plays tremendous hotels it had become horrible. E aí cheio de crime cheio de drogas cheio de prostitutes cheio de prostituição cheio de traficantes cheio de pessoas nas ruas Go watch Taxi Driver Aí vai assistir o filme It's a movie with Robert De Niro com Robert De Niro o motorista It's an assassination of a presidential candidate A lot of it takes place on Times Square 1977-1978 1977-1978 And then if you can come to New York now and look at Times Square totally different That Times Square was filled with drug dealers prostitutes thieves criminals This Times Square is filled with families going to see movies que vão assistir filmes e teatros e restaurantes So how do we change it? A lot of the crime in Times Square took place between the hours of about 5.30 and 8 o'clock at night o que acontecia no Times Square o crime acontecia das 17 às 21 horas e as pessoas estavam sempre escritórias e as pessoas estavam chegando para ir para ir para o lugar e as pessoas estavam chegando antes ou depois do lugar então das 5.30 até 8 e então das 10 até 8 até 8 Tremendous números de pessoas das 8 às 10 muita gente você mal podia andar você está preso e o que os bandidos descobriram que era a parte da multidão para roubar a cadeira roubar a bolsa e era muito difícil de pegar se eles estavam no meio da multidão eles escapavam fácil e nós fizemos isso duas coisas a primeira coisa nós colocamos muitos policiais da cavalaria todo mundo pensa eles querem tirar foto do cavalo mas o policial está lá porque de cima do cavalo ele pode ver dentro da multidão e ele tinha um rádio no meio da multidão e estavam lá policiais disfarçados vestidos como vocês estão vestidos como a multidão e aí eles tinham os fãs que ouviram ouvindo os policiais no cavalo falar os policiais estavam olhando para os ladrões para os fãs e aí quando eles viam eles falavam no rádio os policiais chegavam lá e os pediam antes dele roubar seis, sete, oito pessoas nós fizemos isso prendemos centenas e centenas milhares deles nós colocamos um tribunal ali no Times Square com juízes bem severes e colocamos pessoas na prisão imediatamente eu posso garantir para você e nada vai acontecer com você se você for a Galva mas não posso dizer que colocamos cem por cento do crime para a Galva os policiais na cavalo continuam lá talvez eles continuam antes prendiam mil e hoje talvez dez, vinte pessoas presas por noite e esse é o contexto de lutar contra não resolve o problema da criminalidade mas ajuda você a entender o tipo de crime que você está lutando contra a terceira parte a primeira parte é filosofia a segunda parte é processo a terceira parte um programa correto a primeira parte desse programa é você ter o número suficiente de policiais você não pode fazer isso se você não tem o número suficiente de policiais você não precisa de muitos você precisa de um número exato para responder todas as chamadas eles precisam ser honestos você precisa atacar a corrupção se a corrupção não chega nos policiais você vai conseguir executar o seu programa corretamente então a corrupção destrói a confiança da população na polícia e eles não querem confiar na polícia e eles tem uma parte crucial para resolver o crime você não pode parar a violência doméstica sem que as mulheres venham denunciar a violência mas você só coopera com a polícia quando você confia na habilidade da polícia de resolver o problema então esse programa ele funciona muito bem sem a corrupção no meio da polícia então quando eu descubro que tem uma corrupção nos departamentos de polícia eu descobri então que todo o sistema do governo está corrompido é muito raro que todo o governo seja honesto não tenha corrupção somente a polícia está corrompida pode acontecer eu posso dar um exemplo para você você tem que lidar com a corrupção lá em cima no topo do presidente do governador do prefeito você tem que pôr eles para fora e aí tem que aplicar na polícia também eu trabalhei contra a corrupção em Nova York quando eu tinha 26 anos eu trabalhei contra a corrupção lá na cidade do México olha só como que nós devemos lidar com a corrupção na polícia nós descobrimos temos que descobrir quem são os policiais honestos que querem fazer o trabalho e aí nós obrigamos o comandante a que se inscrever e aí nós descobrimos quem são os comandantes nós então separamos um grupo de policiais que nós podemos confiar então o que nós fizemos lá na cidade do México foi o seguinte nós separamos os policiais que eram honestos que estavam lutando contra o crime que estavam fazendo a coisa de direito então nós aumentamos o salário deles e quando você descobre um grupo de policiais que você pode confiar e aí nós então começamos a investigar os policiais que são corruptos não dê a eles aumento de salário e aí você descobre um jeito de botar isso para fora da força você tem que trabalhar com um departamento de polícia honesto para que tenhamos policiais suficientes quando eu comecei como prefeito nós tínhamos três diferentes departamentos de polícia nós tínhamos um departamento que cuidava da cidade como um todo eu tinha um outro departamento que cuidava da área de transporte ônibus e metrô e aí eu tinha um outro que cuidava da parte de habitações e nós tínhamos 700 mil pessoas que moravam na área de residência pública e esses departamentos eles não trabalhavam em conjunto mas isso não impediu que os criminosos se unissem para cometer crimes eles roubavam pessoas na rua nos metrôs dentro das casas e eu tinha três departamentos de polícia procurando por eles e eles nunca compartilhavam informações das investigações e eu lutei muitas batalhas e grandes batalhas e eu então eu unifiquei os três departamentos em um departamento de polícia só então dentro do departamento de polícia nós temos a parte dos detetives nós temos os policiais da patrulha que resolviam o crime que trabalhavam no mesmo prédio com os detetives que investigam os crimes isso ajuda muito então o que eu recomendo é unificando os departamentos de polícia que assim eles possam mais organizados assim como os criminosos são organizados e aí eles trabalham em conjunto não somente um departamento de polícia consolidado nós temos que trabalhar no restante do sistema nós dispensamos muito tempo falando a respeito da polícia mas nós vamos entender que a polícia é a primeira linha de defesa e mesmo eles podem conseguir muitas coisas ainda que o sistema esteja falido e eles não podem conquistar tudo aquilo que eles querem se o restante do sistema não estiver funcionando a promotoria os juízes e o sistema prisional todos têm que fazer a sua parte para que o sistema funcione correto nós tínhamos em Nova Iorque aquilo que chamamos de estilo de justiça catraca e nesse sistema era o seguinte você cometia um crime e com 3 horas você estava na rua de novo cometendo o crime vamos dizer que você seja um vendedor de drogas lá em Manhattan ou na parte norte no Washington Heights que é a parte alta do Manhattan e naquela época nos anos 80 90 eles vendiam droga para os carros que passavam na avenida vocês têm um drive-thru do McDonald's aqui e lá era o drive-in dos traficantes cocaína maconha e heroína você podia ver os carros em fila e os traficantes na frente dos prédios e eles tinham as drogas dentro do prédio você o chamava dava 100 dólares e ele dava droga e aí ele dava a droga para você e você passava o que você queria e aí vinha outro carro outro carro outro carro nós prendíamos esses caras eles iam para o tribunal com 5 horas depois eles estavam na rua novamente fazendo a mesma coisa e eles sempre tinham alguém para tomar o seu lugar enquanto eles estavam presos então eu decidi que eu tive que jogá-los por terra ao invés de estar brincando com eles então eu tinha a vantagem de apontar novos juízes para as coisas criminais então eu indiquei juízes bem severos então eu só indicava juízes que concordavam comigo para proteger a comunidade você tinha que para proteger a comunidade você tinha que impedir que eles pagassem fiança então eu aumentei a fiança lá no céu então o meu segundo comissário de polícia ele veio com uma ideia muito boa nós tomávamos os carros da pessoa que estavam comprando droga nós montamos uma operação bem grande com 10 policiais nós tínhamos um no fim da rua outro no meio com uma câmera filmando ele tirava foto da placa dos carros então só tinha algumas maneiras de você sair daquela área e aí 5 quarteirões a página nós tínhamos a blitz da polícia então aquele policial que tirou foto avisava qual era a placa dos carros para a blitz e aí parávamos os carros nós prendíamos os motoristas e pegava as drogas e nós prendíamos os carros nós tínhamos nós não dávamos os carros de volta então muitas vezes eles eram jovens que os pais tinham que vir ainda na delegacia e explicavam porque tinham que devolver os carros e um ponto eu tinha tantos carros que eu não tinha mais lugar para guardar carros tinha pirâmides de carros lá no grupo 4 mil carros então eu achei um jeito de me livrar daquelas pessoas porque o negócio deles não era bom se você vai para Nova York e me visitar lá eu vou te levar na parte baixa eu vou te levar na parte alta você não vê nada disso acontecendo mais isso é um programa para reduzir crime você tem que ter programas para eliminar a tráfico de drogas para lidar com violência doméstica roubo de computadores todo tipo de crime que acontece então nós compartilhamos os programas com a promotoria e com os juízes e eles podem falar que está errado